E aí eu sei que eu troquei de lente na hora, peguei a 50 milímetros e fiz um clique só. Pau! Oi, para tudo pra assistir esse vídeo que hoje tá começando uma nova série. Uma nova série não é uma série, né? Que esse é o primeiro vídeo do canal. Eu vou compartilhar com vocês, tá? A história, como a gente fez, as nossas maiores fotografias de casamento, tá? Essa vai ser a primeira foto do nosso primeiro Destination Web. Então, é o primeiro vídeo da série, primeira foto sobre fotografias premiadas, tá? Então, a gente vai compartilhar com vocês de como pensar, como fazer. Os pais do noivo, do Rafa, eles não puderam ir pro casamento. E aí tem o Evandro, e é como um pai pra ele na França, né? Então, se você olhar tecnicamente falando, tem o Evandro, né? Que é o rapaz que tá chorando. Ele tá num quadro, tem o noivo que tá no outro, que tá atrás de uma porta. Tem uma moldura, né? Moldurando os noivos, certo? E a noiva também tá na área escura. E aí tem as bolinhas dando profundidade de campo. E tem o toque, né? Observe as mãos do pai, a mão do noivo. Tudo fluído, de forma clara, perfeita. E tem a vozinha lá no fundo assoprando. Então, tudo isso dá fluidez, dá espontaneidade na imagem. Não é só uma foto de um abraço, tá? Então, essa foto, ela representa muita, muita, muita coisa pros noivos, né? Ela tem uma carga emocional muito forte, né? A imagem, ela tem uma energia, ela transmite isso. E, tecnicamente, eu fiz com a 6D, que, pra quem sabe, com a olho, ela tem problema de estigmatismo, miopia. A 51.4, que, meu Deus do céu, é pior ainda. Então, a gente tava limitado a equipamento, né? Tava a saída dos noivos. E aí eu vi aquela movimentação ali, os pais pararam. Então, você precisa ter a sensibilidade de prever os movimentos, né? Não necessariamente vai acontecer, mas você precisa estar atento, tá? Você precisa estar atento ao que pode acontecer. E eu tava de 20 milímetros, eu vi, assim, cara, tá muito longe. E, rapidamente, em menos de 5 segundos, eu tava olhando aqui nas fotos, em menos de 5 segundos, eu virei, peguei a 50 e, pá, fiz uma foto. Eu lembro que a gente tava na Inspiration da Firmware. E aí, eu conversando com o fotógrafo, eu mostrei algumas fotos, né? Ia mandar pra prêmio. E aí, ele falou assim, cara, essa foto aqui tem grande potencial. Se você dá um crop aqui, botando o pb, ela vai dar uma potência. E eu falei assim, cara, é verdade. E agora eu vou mostrar pra vocês a foto original, né? Que eu mandei pros noivos e agora a foto que eu mandei pra concurso. Se você observar, ela tem muito mais potência, ela tem muito mais push. Eu alinhei ela, eu evidenciei com preto e branco as bolinhas. Ela tem muito mais drama, né? Então, às vezes, você tem uma foto premiada e não sabe. É questão de você olhar. É questão de você observar e ter sensibilidade, né? Tem esses três, essas três linhas, tá? A noiva no escuro, o noivo na porta, o Evandro na parede. Então, cria essa tal dessa camada. Quando as pessoas falam sobre fotografia em camadas, eles querem falar sobre isso, tá? E além de, como eu falei, da parte técnica, entra na questão emocional, né? E muito mais que uma foto simplesmente premiada em várias associações, nós temos clientes satisfeitos e felizes. Porque acima das premiações, nós temos que agradar nossos clientes, tá? Nós temos que observar que estamos lidando com a história da vida das pessoas. Então, a gente simplesmente precisa mostrar o máximo de afeto que acontece no dia. É um dia especial, talvez o pai e a mãe venham a morrer. Então, a gente precisa ter fotografias. Não é criar fotografias, né? Tipo, ah, abraça ela, né? Faz isso, faz aquilo, né? É simplesmente você estar atento a clicar, né? E eu sempre digo, clique bastante porque você não sabe a fotografia que você pode ter. E quando eu falo clicar bastante, é você tentar enxergar. Eu sei que é complicado esse tipo de assunto, mas você tem que ter agilidade, né? Se eu pudesse mostrar um gráfico, eu tava aqui, fui ali, vim aqui, correndo o tempo todo. É legal que o frato, ó, foi esse momento que você estava mais caro, você teve pouco espaço ali. Tinha muito, exatamente. Tinha pouco espaço, né? Pra se movimentar, porque, quer dizer, tinha muito espaço, mas tinha pouco espaço porque era muita gente. Tinha que você ficar empurrando um pouco e simplesmente foi apenas um clique, né? Teve fotos ainda da saída normal, bonita, beijo e tal. Mas esse momento que, pra gente, foi que marcou o casamento, né? Não tô falando de foto bonita, como eu já falei, né? Tem fotos que a gente tem nesse casamento aqui, como essa foto. Tô falando de um vinhedo, a gente pegou o pôr do sol três vezes, né? Coisa de louco, foi incrível. Mas eu falo de fotos poderosas que fazem, transmitem, tem uma mensagem, né? Além. E, às vezes, a foto não tá pronta, né? Olha essa foto, como essa foto, como eu enviei. Olha como ela ficou agora. Vocês conseguem ver? E, às vezes, tá atento a um detalhe. Às vezes, é um crop. Então, e essa foto é muito especial, né? Ela ganhou um selo aqui da Fearless, né? O Write One, que é escolhido pelo próprio fundador da Fearless. Também pela MyWed, como melhor da semana, melhor do... Escolha dos editores. E o casamento também ganhou um selo, tá? Ela também foi pela Inspiration e mais outras associações. É isso, galera. Acompanhe essa nossa série de fotografias premiadas pra abrir a mente de vocês. E, quem sabe, ver vocês aí com grandes fotografias premiadas, tá bom? Um abraço. Comenta aí aqui embaixo o Pindamonhangaba. Compartilha esse vídeo dele. Não pode falar essas coisas. Tchau. E tchau. E tchau. Tchau, tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. E tchau, 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 tchau. E tchau, 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 tchau. Obrigado.